O flex da parte, ó, a parte ó. Pé, a grava é bem, calça, vai agora. Vai aqui, ó, vai. Aqui ó, vai. Alta a mão, alta a mão agora. Alta a mão agora, alta a mão agora. Vai aqui, agora. Vai aqui ó. Ó. Bora. Agora só bloqueia aí, vou pegar a boca aí. Ó, passar a boca aqui, vai lá. Vai cá. Seja, o que vai? Seja, o que vai? Seja, o que vai? E aí 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 E aí